Agora é o tilhão baço, tem. Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora lá, guys. Estamos aqui na conta do JPVinc, que ganhou o sorteio aqui na live. Vamos depositar aqui para ele um presentinho. Usando, é claro, o maior e melhor cupom PROFIT, que dá 30% de bônus à bagatela de 150 dólares. 150 dólares vai virar 195 e vamos tentar fazer a good para ele. O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Aqui é aprimoramento. Bota 150 aqui. Bota uma Survival Blue Steel. Bota 1,50. Corre para o abraço. Só esperar o pagamento vir. Saldo da cara é cão, mano. Ah, fazer o quê, né? Bora, guys. Acabou o bônus. Agora é saldo real. A gente tem mais 100 tentativas de 0,67% de chance de ganhar essa Survival Blue Steel para o inscrito. Deu uma travada. Eu achei que tinha pago. Paga! Tá lá. Então, primeiramente, 150 dólares já virou 150 dólares. Então, aqui não existe um mundo a gente saindo prejuízo porque ele já ganhou a Survival. Agora, o que a gente faz? A gente escolhe uma luva. Uma handwrap que vai combinar na temática dessa faca dele. Que muita gente não gosta, mas sim combina. É a duct tape. Coloca 1,05. 0,67. E continua. Ah, eu achei que ia apagar já, mano. Caralho, ia ser muito insano. Esse kit é uma luva de durex, velho. É uma luva de durex com uma faca de... Steel é o quê? Metal, né? É aço. Aço. É aço azul. É uma tal de uma mula mesmo. É só pensar na tradução da faca, velho. Porra, queria essa luvinha, hein, CS Gonete. Por gentileza, se der pra pagar ela, vai ser bem legal. Obrigado. Então tá lá a luva e faca com 0,68%. A luva veio com 1 dólar e 5 centavos. E a faca veio com 1 dólar e 50 centavos. E a gente ainda tem 83 dólares. Ah, Saulo, o que mais que dá pra fazer aí nesse kit muito louco dele? Ele pediu aqui pra eu tentar ganhar a K do One pra ele. Uma K X Ray. Vamos na fé, então. Não temos muitas tentativas. Mas vai que, né? Reta final eu vou botar no modo lento. Modo lento. Ferro. Fica feia da desgraça. Mano, essa K aqui, ela tem seu valor, mas no veterano de guerra, ela fica meio esculachada mesmo. Inclusive, nós temos que tentar ganhar uma dessas daqui pro Smurfão, velho. Smurfão, tá aí? Vamos tentar ganhar ela hoje pro C, velho. Mano, podia pagar essa K, né, velho? É que a gente cresceu o olho pra caralho também, né? Mas não podia do mesmo jeito. Chegou a luva também. Mano, agora eu tô curioso pra saber como vai ficar esse kit lá dentro do jogo. R$592,00 a luva, R$900,00 a faça. Agora é o Chilhambasso. T.I. Paga! Provébile 9993. Mano, aqui... Ai, graças a Deus essa merda não tá disponível, irmão. De verdade mesmo, com todo o respeito do mundo, essa K... Olha a opção de troca, uma K Bloodsport. Tenta de novo. Com todo o respeito do mundo, essa K tem seu valor. Essa X-Ray, mas na veterana de guerra ela vem muito judiada, galera. De verdade mesmo. Talon ou esqueleton? Então eu vou pegar esse esqueleton pra tu. Vai combinar com a luva que você pegou pra ele também, Saulinho? Então, mano... Irmão, aqui a gente fez um speedrun de profite insano. Ganhamos pra ele R$897,00 mais R$592,00 mais R$2.108,00. Ganhamos pra ele R$3.597,00. R$640,00. Eu depositei pra ele R$150,00. Que usando o cupom PROFIT virou R$195,00. E ele saiu no final das contas com R$639,00. Faca, luva, faca. Inclusive veio com o nome, a sua faca. Se a vida fosse como a primeira vez que nos conhecemos, naquela época diríamos apenas que era normal. Entenda se você entendeu. Eu não entendi nada, mas tá legal. Vamos lá, guys. Vamos ver. A survival que a gente ganhou pra ele. Eu dou muito valor pra essa survival. Olha só. Ela veio com float 0.30. Ó. Ó. Tome. Ficar agora num ambiente mais claro. Ó. Ó. Tome. Essa é good, irmão. Agora vamos ver a luvinha dele. Aí. Eu peguei até uma um pouco mais cara. Só que pelo visto eu devia ter pego a mais barata. Porque a mais barata é fio de teste de dissipar. A mais cara é veterana de guerra. A mais cara, no caso, a meio termo. Eu achei que era FT, acabou que era veterana de guerra. Tem um skin que é assim. O desgaste nem sempre. O mais desgastado é mais barato que o menos desgastado. No mundo das skins, às vezes, a mais desgastada é um pouco mais cara por causa da raridade. Exemplo. Se existe muito mais luva dessa FT, a FT tem mais unidades, né? Tendo assim, ela é mais barata do que uma dessa que tem menos unidade. E agora, ó. Veio minimal wear, velho. Porra, eu gosto da Skelly. Então, velho, 0.14 o float. Eu gosto da Skelly. Três que eu gosto muito das skins de entrada. É a Brasas, a Forest City Pet e a Boreal Forest. Eu dou muito valor pra essas três skins de entrada. Mas se eu for falar assim, qual que é a mais legal, essa Brasas eu gosto mais. Ela dá um aspecto meio que de... Sei lá, um perolado pro cinza, sabe? Um cinza perolado. Eu gosto. Irmão, parabéns, velho. A única coisa que eu falo aqui pra vocês é esse gol.net cupom profite. 150 dólares virou 650 dólares. No último tiro, veio um provébile 9993. Concretizou sua vitória. csgol.net cupom profite. 30% de bônus do seu depósito. Chama no profite. Tchau. 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 Tchau.